Bom, vamos continuar pedalando, vou tentar chegar até o pesqueiro, não sei se hoje está aberto ou não. Hoje é um dia de semana, eu tirei aqui amanhã para fazer a pedalada. Bom pessoal, falando um pouco aqui da minha percepção sobre morar aqui na cidade, eu acho que muitas pessoas têm vontade de morar em uma cidade assim, em uma cidade mais interior, não só aqui em Detuma, mas em qualquer outra cidade, sair da capital, de uma grande cidade. Às vezes as pessoas moram em São Paulo, o pessoal aqui do canal, vejo muita gente do Rio de Janeiro também. Sei que o Rio de Janeiro é complicado, questão de violência, trânsito, tudo muito caro também. O Rio é uma cidade muito turística, então os preços de imóveis lá são absurdamente inflacionados. Tem muito imóvel que é alugado para diária, para turismo, então faz com que o preço fique absurdamente caro de se morar lá. E fora a falta de segurança, o Rio é complicado, bem mais complicado que São Paulo. São Paulo tem muito trânsito, também tem muito lugar perigoso, mas eu acredito que o Rio esteja em um patamar pior, por conta da questão da criminalidade. E enfim, aí muita gente tem o desejo de se mudar para alguma cidade interior, para ter mais qualidade de vida. E aí o que eu falo é isso aqui. Hoje é um dia de semana, estou aqui pedalando. Você pega estradinhas assim, tranquilas. A gente está em uma cidade que tem tudo e ao mesmo tempo você consegue ter esse tipo de lazer aqui, que eu acho muito legal. E aí você muitas vezes fica se perguntando, ah, mas pô, será que eu vou mudar para lá ou não? Muitas vezes as pessoas se prendem muito à família, porque tem medo de se mudar e não se adaptar. Fala, ah, mas eu não tenho ninguém, não tenho familiares, não tenho amigos, não conheço nada. E esse é o meu caso. O meu caso é o da Jéssica, a gente não conhece ninguém aqui. A gente não conhece ninguém aqui, a gente não tem família aqui também. Então, simplesmente a gente pegou as coisas e veio. Opa! A gente simplesmente pegou as coisas e veio. E, cara, e é isso, né? A vida é assim, a gente se pega nessa questão de ficar muito preso à família. Eu sei que tem gente que tem responsabilidades com alguns familiares, né? Enfim, ou seja, com pais idosos, que aí tem que estar próximo. Ou seja, com filhos, né? E tem que estar próximo dos filhos. Enfim, cada um tem seu motivo. Mas eu acho que esse não é um fator, né? A não ser que, realmente, você faça muita questão de ter família próximo, de sair e almoçar na casa da mãe, do pai, sei lá, todo final de semana. Então, não é o nosso caso. O nosso caso, a gente já morou em São Paulo, em bairros mais afastados da nossa família, né? Nossa família ficou na Zona Leste. Nos últimos anos, a gente estava morando na Zona Sul. A gente ficou três anos morando lá em Moema. E o tempo que eu levava de Moema até a Zona Leste, na casa da minha mãe, de carro, dava por volta de uma hora e vinte. Pra vocês terem noção. Pra cruzar São Paulo, num dia comum, pra cruzar da Zona Sul pra Zona Leste, era uma hora e vinte. E de São Paulo pra cá, eu levo uma hora e meia. Então, é basicamente a mesma coisa, né? Então, eu só conseguia visitar minha mãe e meus pais de final de semana. E olhei lá, não era todo final de semana que eu ia pra lá também. E é isso, né? E aí a gente vive a vida. E aí, às vezes, você fica se prendendo em algum local, achando que não vai ter oportunidade de trabalho, que não tem emprego. Enfim, e muitas vezes tem emprego, né? Vai ter, às vezes não vai ter do lado da sua casa. Talvez você precise pegar o carro e ir pra alguma outra cidade vizinha aqui. Mas, o tempo que você gasta se deslocando numa grande cidade é o tempo que você leva pra cá também. 40 minutos você chega em Campinas. Então, eu levava isso pra andar 10 quilômetros em São Paulo. De Moema até a Chácara Santo Antônio, que era na região ali de Santamaro. Eu levava 45 minutos. Dava menos de 10 quilômetros. Farol, trânsito. E aqui você anda 50, 60 quilômetros. Em 40 minutos. Então, é bem diferente, né? Fora que é isso aqui, ó. Final de semana. É isso aqui. Você pega teu carro, tua bike. Você encosta no pesqueiro. Pega uma estradinha de terra. Dá uma pedalada no parque. Muito turismo aguardado. Então, é isso, sabe? E põe isso na balança também. Às vezes, questão de salário, né? Muitas pessoas têm ali uma renda relevante de São Paulo, né? Eu sei como é. Eu sou da área de tecnologia de São Paulo. As empresas pagam bem, né? Geralmente, os maiores salários são de São Paulo. Em comparação com o resto do país. E agora, com as empresas obrigando as pessoas a voltarem pro presencial, né? Conversei com alguns amigos aí que trabalham no Itaú, no banco. Eu trabalhei quatro anos na área de tecnologia do Itaú. Na região da Moca, ali no CTO. E tenho bastante amigos de lá ainda. E continuam lá. E o pessoal falou que o banco voltou agora, né? Passou pandemia, tudo. Aí, três ou quatro dias presencial. E aí, quebrou as pernas de um monte de gente, né? Porque um monte de gente já tinha se mudado. Tinha alguns amigos aqui na região de Jundiaí. Outros em outras cidades próximas aqui também. E aí, com a obrigatoriedade de estar presencial, acabou, né? Fica muito caro você ficar indo e voltando todo dia. Você vai pegar mais trânsito ainda. Aí, a sua qualidade de vida já era. Foi pro buraco. Então, felizmente, nesses casos aí é complicado. Só que aí você fica na berlinda, né? Porque você fala, pô, mas aqui eu já tô estável, eu ganho um salário legal. E aí, eu vou fazer o quê? Vou pedir as contas pra uma empresa menor, né? Enfim. Todas essas questões aí que tem que pôr na balança. Tô. Só instalando aqui energia elétrica no pesqueiro. Aqui é a entrada do pesqueiro, pessoal. Que é a região aqui de estacionamento. Aqui, pelo menos, era estacionamento quando eu vim. O pessoal parava o carro aqui também. Costuma ficar bem cheio no final de semana. Ah, aqui tem estacionamento aqui agora. Chegar até mais um pouquinho na frente. Bom, então eu tava comentando aí, né? Fica muito complicado de você também tomar essa decisão. Eu sei, porque, pô, você tem toda uma estabilidade. Você tem filhos, né? Enfim, pessoas que dependem de você. E não é fácil. Só que, puxa, imagina. Você teve essa experiência, né? De morar num lugar assim. E aí, você tem que voltar por causa da capital. Puta, aí quebra as pernas. Dia ao dia. Aqui é um descer da bike aqui agora, né? Bom, final de semana, quando eu vim aqui, tem uma portariazinha ali. Você pega uma comanda e aí você vai consumindo e eles vão anotando, né? Então, tem algumas mesinhas aqui. Tem um tanque aqui, outro aqui, outro do lado direito. Aqui é a área onde o pessoal monta as mesinhas, né? Então, fica todo mundo consumindo por aqui, tomando cerveja, comendo um petisco. Basicamente é isso. E aí, é isso, ó. Pesqueirinho aqui, esvegado. Eu achei bem legal esse pesqueiro. Bem tranquilo, é bem familiar. Final de semana, o pessoal fica aqui bem de boa. Esse lago aqui é bem grandão. Tem outros menorzinhos aqui. Eu não costumo pescar, né? Não é uma atividade que eu tenho tanto gosto ou prazer pra fazer. Já pesquei bastante quando eu era mais novo. Tinha dois tios que gostavam muito de pescar. E aí, a gente ia pescar bastante. Eu morava na Zona Leste, né? Lá em São Paulo. E aí, a gente ia bastante ali na região de Mogi das Cruzes, Arujá. Suzano, né? Santo Isabel. A gente ia pescar bastante ali naquela região. Sempre em pesqueiro, assim, também. E aí, enfim, né? A gente vai crescendo. Cada um vai pra um lado. E aí, a gente acaba perdendo aí a afinidade pela coisa. Mas é isso aí. Pra quem curte, é um baita de um passatempo legal, né? Você consegue pegar peixe aqui e levar pra casa também. Então, às vezes, vale a pena você pescar. É um negócio, né? Pra quem gosta, tira um lazer e ainda leva um peixe com preço bem mais acessível do que no mercado, né? Pega um peixe fresco, leva um peixinho aí pra casa. Esse aqui são os dois últimos tanques. Ali tem uma chacrinha do lado de lá. Ali a propriedade privada. E tem mais um tanque lá. Bom, pessoal. Vou fazer um videozinho aqui agora desse da bike, né? Vou mostrar um pouquinho mais aqui de perto os preços aqui, né? Pra quem curte pescar. É legal ter uma noção aqui de valores dos peixes. Bom, aqui a gente tem a tabela. Tem aqui, ó, tilápia R$18,90. Carpa R$14,90. Corimba, Piau, Traíra, St. Peter, Catfish, Pacu, Tambaqui. Pintado tá R$32,00. E o filé de tilápia R$53,00. Aqui, pra limpar o peixe, R$1,50. Então, essa aqui é a referência aí pra vocês terem uma noção. Pra quem curte pescar. Eu não sei se tá barato ou se tá caro. Eu não faço ideia, né? Tem sempre um monte de bichinho solto aqui. Tem uns peru, tem pavão, tem galinha. Final de semana isso aqui fica lotado. Né? O pessoal fica... Eu geralmente fico aqui. Aqui embaixo dessa parte dessas árvores. Que é uma sombrinha legal. E aí a gente pede aí uma porçãozinha. Come, toma um negocinho. É legal você sair um pouco da cidade, né? Tá na beira do lago aqui. Trocando ideia. Aqui tem um restaurante também. Nessa parte do fundo aqui, ó. Tá vendo que tem um deck. Então dá pra você almoçar aqui também. Com essa vista pro lago. Aqui é bem concorrido. Fica difícil de conseguir mesa. Mas aqui tem bastante. É bem legal. Beleza, pessoal. Bom, vou encerrar o vídeo por aqui. O vídeo já ficou bem longo, né? Tem gente que curte vídeo longo. Tem gente que não curte tanto. Eu gosto porque a gente vai trocando ideia, vai falando, vai mostrando, né? Vai dando pra ver. E a gente vai batendo papo. Então vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da pedalada de hoje. Por dentro dessa região aqui. Que eu acho muito legal. É um bairro aqui que eu moraria com certeza, né? Nesse bairro que eu mostrei de chácaras aqui. Acho muito tranquilo. Tá perto da cidade ainda. Você vai levar uns 20 minutos, 25 minutos pra chegar ali no centro da cidade. Mas é, aí do momento que você sai da estradinha de terra, você pega a pista e vai embora, né? Mas é isso. Um abraço. Até a próxima. Espero que tenham gostado. Dá o like aí pra se fortalecer. Se inscrevam no canal. Valeu. Até a próxima.